e olha galera essa casa aqui tá para vender ó ela é de negros elixane a casa boa mesmo não vai ter como eu mostrar por dentro agora mas a casa de 7 metros 30 de fundo certo de frente de fundo toda na cerâmica não vai ter como mostrar por dentro agora a cerâmica aqui a rua principal de tapetinha a rua do centro ali está a feira parte livre da feira no asfalto e ali é a rua das caminhonetes a rua das d20 falada aqui assim é o mercado de lola mercado de gilvan e ali onde era o antigo posto do final de hoje a bomba do final de hoje a casa está aqui ó quem tiver interesse vai entrar em contato aí no número que eu vou deixar beleza ela é 7 metros de frente por 30 de fundo por trás dela tem outra rua tem saída por outra rua da garagem da outra casa para fazer duas casas nesse terreno uma para frente outra para trás bem localizada tem farmácia ali na rua de trás mercado aqui ó do lado de uma ótica uma excelente ponto de comércio também dá para fazer aqui na rua josé correia na da rua das d20 conhecida aqui tá pedindo descendo aqui é o país da feira beleza enfrentar loja de zeta aqui ó sentar loja de imóveis de zeta é isso aí qualquer coisa vocês entram em contato aqui a casa é essa daí essa cerâmica branca aqui beleza a casa é essa aí o